Chupa, 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 chupa 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 Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Xupa 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 x Chupa! 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 Chupa ou bebping e não chupa! S500 Toma! Chupa! Chupa! A moça é bonita e gostosa, cheirosa, mas ela chupa bué É bem formada e casada, trabalha uma laranja também O comba é neva com ela e vejo um bora e bué de canto é Na banda já deu muitas voltas, já comeu com o tio Armando Antônio Moisés até Basílio, vida dela é bebê e fumaré Está sempre em todas as lolotes, não quero ser mais namorada De tanto curtir com alguns boys, a miúda agora é rola manada Agora é que manda, chupa o bebê não chupa Agora que a cuca subir, agora que a local é subir Chupa o bebê não chupa, chupa o bebê não chupa Agora que a reca subir, agora que a busta é subir Chupa o bebê não chupa, chupa o bebê não chupa Está pensar quem em baixo, está pensar quem em cima Está pensar quem em baixo, está pensar quem em cima Chupa 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 Ch Bebeiro a chupa, chupa, bebeiro a chupa 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 Chupa